Então vamos submeter esse artigo de uma vez? Então vem comigo, vai, chama a vinheta. Olá, tudo bem? É bom ter vocês de volta por aqui no canal do SpamLab, o Laboratório de Análise e Modelagem Espacial do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje, nesse terceiro vídeo da série sobre publicações científicas, nós vamos fazer uma submissão completa usando o sistema OJS. Vamos lá? Legal, pessoal. Então a gente vai usar para essa submissão aqui, uma submissão falsa, lógico, a revista Geologia USP. É uma revista publicada pelo Instituto de Geossciências da Universidade de São Paulo e como eu conheço bem o pessoal lá, afinal estudei lá quase metade da minha vida, eu conversei com eles e eles toparam a gente fazer aqui esse vídeo para mostrar para vocês. E só para a gente ver rapidinho, a revista trabalha então com o sistema OJS, Open Journal Systems, que é um sistema de código aberto desenvolvido para fazer todo aquele processo de acompanhamento dos artigos que a gente conversou no outro vídeo lá atrás. Então desde a submissão do artigo até escolher os editores, depois os avaliadores, receber as respostas dos autores, todo aquele ciclo lá que a gente viu lá no primeiro vídeo. Ele é um sistema que existe desde 2001, olha só, e ele vem sempre sendo atualizado. Então eu vou falar para vocês uma coisa já. Eu não sei exato os passos que essa submissão nessa revista pede, porque a última vez que eu usei uma revista com OJS, inclusive essa mesma revista foi em 2012, então de lá para cá eu sei que as coisas mudam bastante, as pessoas atualizam o sistema. Eu também já vou adiantar para vocês que cada revista pode configurar o seu OJS de uma maneira diferente, tem muitas revistas por aí que usam esse sistema, acho que são mais de 10 mil periódicos ou algo assim, e cada uma pode colocar a sua cara ali. Então, alguma pode pedir mais arquivos que outras, mais informações, outras podem ter submissões mais simples, e então nós vamos descobrir isso junto. Esse aqui então é o site, a landing page da revista, onde você chega quando procura pela revista Geologia USP, aqui a capa da revista e aqui embaixo tem os últimos artigos do último volume, que você pode ir direto para eles. Como toda revista, você vai ter aqui a revista atual, os arquivos são as edições passadas que você tem acesso, as edições anteriores de todos os anos, algumas notícias, vamos ver o que é que tem, não tem nada de novo. E sobre, sempre a revista vai ter algum tipo de menu ou de lugar que você pode ter essas informações. Então vamos dar uma olhada aqui, sobre a revista. Aqui a gente já viu o que a gente tinha conversado nos outros vídeos de escopo, olha lá, foco e escopo da revista. Então a revista Geologia USP, série científica, eles têm também a série didática, dedicada à divulgação de artigos inéditos, nas diversas áreas da Geologia, criteriosamente avaliados e revisados por um corpo editorial, com artigos em português e em inglês, com um estímulo aos artigos em inglês. Então você pode mandar nas duas línguas aqui ainda. Ainda tem um pouco sobre o processo de avaliação, periodicidade, acesso livre. Aqui a gente ainda vai fazer o vídeo sobre Open Access e o que isso implica, mas essa é uma revista que seguiria o modelo de Open Access Diamante, onde você não cobra, você não precisa pagar para publicar, a revista não cobra assinatura, toda disponibilizada gratuitamente. Isso aqui é bem interessante, olha, eles fazem checagem de plágio, usando um sistema que se chama Turnitin. Tem vários sistemas que podem ser usados, esse aqui é bem legal. As indexações, aqui um breve histórico da revista, ela começa lá em 1970 e vem desde então, então é uma revista bastante tradicional, está indexada na GeoRef, no Scopus, é um Qualis B2 hoje, então é uma revista bem legal aí da área de Geologia. O que mais que a gente tem aqui no menu principal que está do nosso interesse? Submissões, vamos ver o que eles colocam aqui. Olha só, aqui fala do cadastro, as condições para submissão, então você tem que seguir esse checklist, né, contribuição inédita, arquivo em formato Word, então aqui vocês já vejam que é uma revista que não aceita, por exemplo, o arquivo em LaTeX, tem que ser no formato Word, não pode ser também outros editores de texto, tipo LibreOffice, OpenOffice, pages ou outras coisas assim, e aqui algumas instruções básicas de título, referências, citações, as diretrizes para os autores, que a gente vai ter que seguir, lembra que a gente comentou isso no último vídeo? De seguir as diretrizes, olha só, no momento da submissão a gente tem que informar e validar o ORCID ou ORCID ou ORCID, de todos os autores, nós vamos ter também um vídeo sobre isso, logo mais vai ter um sobre isso daqui. E aqui todas as instruções de como formatar a página de rosto, o abstract, o que é que vai em caixa alta, o que é que vai em negrito, isso aqui, lógico, vai variar bastante de revista para revista, e é importante que vocês leiam isso com muito cuidado, com muita atenção, para não ter nenhum tipo de problema na hora da submissão. Eu vou voltar lá para cima, e a gente vai ver aqui, e aqui ele tem o botãozinho de enviar submissão, é aqui que a gente vai vir para entrar no sistema. Ou melhor, é aqui que a gente deveria vir, porque eles colocaram enviar submissão, mas o link, eu estou vendo ali embaixo, revistas do Hospital Total About Submissions, então ele está jogando nessa mesma página. Eu vou aqui então clicar em acesso aqui em cima, e isso sim deve me dar o login no sistema deles, cadastro e acesso, vamos lá no acesso, que eu já tenho cadastro. Então agora sim eu estou na página de login, meu usuário e minha senha estão aí, não contem minha senha para ninguém. Então fazendo o login, a gente chega aqui, essa página inicial desse sistema, ela está configurada para mostrar tanto os artigos antigos que eu mandei, que eu tive avaliado, aprovado, reprovado, seja o que for, como também aqueles outros arquivos de artigos que eu atuei como revisor. Então eu tenho algumas coisas antigas aqui que eu revisei, e a gente vai estar preocupado, mas é com este botão aqui, nova submissão. Antes de começar a submissão, deixa eu mostrar para vocês os arquivos que eu preparei para mandar para cá. Então eu fiz aquela pastinha, como a gente tinha conversado no último vídeo, eu tenho aqui a carta ao editor, cover letter, tem duas versões do arquivo em si, porque eu fiz primeiro no OpenOffice, que eu estava em outro computador no Linux, depois eu vim para o Windows e salvei em doc para garantir que isso não vai ter problema, porque às vezes, salvando de outro programa, salvando do OpenOffice em formato Word ou do Pages da Apple em formato Word, nem sempre a gente tem ali a formatação se mantém. Vocês sabem que o Word é uma coisa que vira e mexe, dá problema com formatação. Então eu vim salvar no formato Word aqui e eu tenho também aquele arquivinho de texto. Lembra que eu falei para vocês de fazer um arquivinho de texto com título, informação que a gente possa usar para copiar e colar? É esse aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês. Esse é o arquivinho de texto. Na verdade, nesse caso aqui, eu copiei e colei da página de rosto mesmo, que vocês vão ver já já. Então tem lá o título em português, o título em inglês, um título curto que algumas revistas pedem, meu nome, endereço, telefone, etc., e-mail, e-mail, orcid. Então isso aqui eu vou deixar aqui porque pode ser que a gente precise na hora da submissão. Agora deixa eu mostrar para vocês o artigo e depois a carta para o editor. Bom, esse aqui é o artigo. Eu não fiz, claro, um artigo novo. Eu peguei, na verdade, um resumo expandido que eu já tinha feito e publicado em 2018 no Congresso Brasileiro de Geologia e eu só coloquei aqui no Word e reformatei para ter um texto com figura, em vez de ficar um, sei lá, colocar um monte de palavra sem sentido. Então tem lá. Essa é a página de rosto que tem as informações que eles pedem, título em português, tal, tal, tal. É igual o que está lá naquele arquivinho de texto porque eu copiei daqui. Aqui também tem número de palavras, tabelas e figuras. Muitas revistas pedem isso, nem todas. E aqui vem, então, ó, resumo. Resumo em português, palavras-chave, abstract em inglês, keywords. E o artigo em si. Então, a introdução, figurinha, o que a gente fez, alguns resultados e uma tabelinha. Está tudo dentro do texto, tá? Mais figuras, as referências aqui. Então isso está tudo dentro do texto porque a revista pede assim. Lembra que tinha aquela outra opção que é colocar todos os arquivos separados. Mas eu já olhei nas regras dessa revista e eles pedem que seja tudo assim, tudo em um arquivo só para a submissão. Por quê? Porque daqui eles vão jogar para o revisor que vai olhar e vai voltar. E aí se o artigo for aceito, então aí sim eles pedem as figuras separadas. Então agora vamos dar uma olhada na carta ao editor. Aqui está a carta ao editor. É uma coisa que eu fiz bem simples. Coloquei a data de 1º de abril, que afinal é uma mentira, né? Enderecei isso ao professor Romulo Machado, que é o atual editor-chefe da revista, e coloquei só um parágrafozinho simples, olha, encaminho o artigo tal, não expliquei o que era o artigo, não dei nenhuma grande justificativa, porque nesse momento a gente não vai precisar. Então vamos voltar lá para o sistema da revista e ver como que a gente coloca os arquivos na submissão. Estou de volta aqui na página da revista, então vamos aqui juntos em nova submissão. Olha lá, são cinco passos principais, e vamos ver o que tem aqui logo de cara. Início, idioma da submissão, português, pode ser em português ou em inglês. Algumas políticas da sessão, olha lá, artigos têm que ser inéditos, e requisitos para envio do manuscrito. Então eu tenho que ir ticando isso aqui, é um checklist para saber se você fez tudo direitinho. Contribuição é original inédita, não está sendo avaliado para outra revista, caso contrário, justifique em comentários ao editor. Não é exatamente inédita, né, mas a gente vai fingir que é, e depois lá embaixo eu escrevo para lembrar o pessoal que isso aqui é só para o vídeo. O arquivo da submissão está em formato Word, título do artigo, tá, 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 tudo bem, resumo ou abstract, que será inserido no passo 3, então você vê que já vai ter um passo ali no, daqui a pouco nos formulários, onde eu vou ter um campo para colar o resumo e o abstract. Então, a gente vai ter que copiar e colar dali. As figuras estão em resolução mínima de 300 dpi, lembra, a gente falou disso aqui, das figuras. Todas as citações estão referidas no texto e vice-versa, tudo que está na lista está no texto, tudo que está no texto está na lista. Citações dentro das normas, todas as informações consistem de um só arquivo. Então, todo junto no arquivo é um só, e eles pedem o final depois se for aprovado. Informar e validar o ORCID, tá. Comentários para o editor. Eu vou colocar aqui um comentário rápido. Esse é um artigo falso. Para o vídeo do YouTube. Abraço. Pronto. Então, isso aqui ele já vai lembrar que é o vídeo. E aqui você aceita uma declaração de direitos autorais, né, que você deixa a revista publicar e tal. Essa é uma revista que, como muitas outras, já se é só aberto. Trabalha com licença Creative Commons, by NCSA, ou seja, by atribuição. Você tem que dar atribuição se você quiser usar alguma parte, alguma figura. NC de non-commercial. Ele você não pode usar para fins comerciais. E share a like, que significa que se você vai, se você quer reutilizar uma parte disso, você tem que manter a mesma licença. Então, tem algumas outras coisas assim. Eu concordo. Espero que vocês concordem também. Eu concordo em ter meus dados coletados. Eu concordo. e eu vou salvar e continuar. Legal. Então, aqui a gente já vai começar a colocar os artigos. Então, vamos ler. Componentes do artigo. Um asteriscozinho para dizer que é obrigatório. Selecionar componente. Então, opa, olha só o que eu tenho aqui. Mais minhas opções. O texto do arquivo. Instrumento de pesquisa. Matéria de pesquisa. Resultados. Transcrições. Análise de dados. Conjunto de dados. Texto de fontes. Outros. Tá bom. A gente vai colocar o texto do artigo. Então, eu vou pegar o arquivo e jogar aqui. Vamos procurar esse arquivo. Joia. Olha assim que interessante. Garantindo o blind review. Então, a revisão pode ser duplo cega ou cego simples. O que é isso? Quando a revisão é cego simples ou single blind, é que você, como autor, não vai saber quem são as pessoas que estão fazendo a revisão. Mas os revisores vão saber quem é você. O arquivo vem, quando chega lá o texto dos revisores, vem o título e vem o nome dos autores. Então, quem revisa sabe quem é o autor do artigo. Na revisão duplo cega ou double blind, ninguém sabe quem é ninguém. Então, os artigos são anonimizados. Você não pode ter seu nome nem em nenhum lugar para que o revisor não saiba quem você é. E aí, isso é feito para evitar possíveis conflitos de interesse não declarados. Então, vamos ver o que eles colocam aqui para a gente ver. Olha lá, para garantir, tal, 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 tal. Essa aqui é uma revista que faz duplo cego. Então, você tem que excluir seu nome do texto. Dentro do Word, você tem que ir lá e configurar para tirar o seu nome como ferramenta do... Como aquelas propriedades do arquivo, né? Que fica dentro do Word. Eles explicam como fazer tudo direitinho no Windows, no Mac. E beleza. Então, ok. Vamos para o passo 2, né? Aqui está tudo certo. Acho que é só isso que a gente precisa colocar. Passo 2. Metadados. Ah, não. Vou em continuar. Eu não posso ir seguindo por cima. Eu tenho que continuar. Porque se eu não tiver colocado nada, ele não me deixa continuar, né? Então, vamos ver. Agora sim. Metadados. Eu não sei o que ele quer aqui, porque ele colocou o meu nome de usuário e o nome do arquivo que eu mandei. E está dizendo que eu posso continuar. Então, eu vou continuar aqui, né? Vou até conversar com o pessoal lá, que aqui poderia ter uma explicação do que eles querem, né? Espero que isso não seja um problema depois. Ah, olha só. Então, cada arquivo que você coloca, você coloca o arquivo, edita os metadados. Então, você pode, sei lá, talvez colocar uma descrição do que ele é. Tem muitas revistas que pedem para você descrever o que é. Então, você enviou um arquivo de uma figura, mas ela não está com o nome figure1.tif, alguma coisa assim. E aí, você pode ir lá e escrever nessa descrição, olha, essa é a figura 1 ou qualquer coisa assim. Então, eu coloquei aqui e eu vou concluir, vou seguir para ver se a gente coloca a carta ao editor mais para frente. Ou mesmo se precisa, né? Tem revistas que não deixam você subir um arquivo de carta ao editor, você tem que colocar o texto em um campinho de formulário. Então, vamos lá. Transferência do manuscrito está aqui. Vamos ver. Salvar e continuar. Inserir metadados. Aqui sim, hein? Prefixo. Não preciso pôr prefixo, né? Um, uma, uns, umas. Título. Agora, eu vou precisar daquele arquivinho lá para fazer o copycola, né? Então, eu vou lá buscar. Então, colei aqui, ó. Aí, esse campo eu preciso. O quê? É o título em inglês. Deixa eu pegar o título em inglês. Podia estar title in English, né? Facilitava muito a nossa vida. English. Ok. Agora, ele aceitou. Está vendo? Subtítulo não tem. Resumo. Resumo. Deixa eu buscar o resumo. E copia. E volta. Cola. Ok. Gostou. Pegar o abstract. Copia. Vocês não estão vendo eu fazendo o copycola porque é por causa do jeito que eu estou gravando a tela, tá? Agora, olha. Pede palavras-chave. Aqui embaixo em inglês, então, vão ser as keywords. Pressione Enter depois de cada termo. Poxa, que coisa chata. Então, eu vou colocar uma por uma. Se eu pudesse separar por vírgula, seria muito mais simples. Eu vou tentar, tá? Por aqui, ó. Vou pôr três de uma vez e ver se ele aceita as... Não, não aceita as vírgulas. Então... E ponto e vírgula? Não, também não. Então, é Enter mesmo. Então, vamos lá. Pegar a próxima. Seria mais fácil se fosse com vírgula porque aí eu colava a lista inteira de uma vez. Mas... Fazer o quê? E agora? Em inglês. Volta. Em espaço, ele aceita. Não vai e volta. Isso aqui é uma coisa que... É assim mesmo, tá? Vocês vão vendo. Vocês vão... Quando chegar a vez de vocês, vocês vão ter que fazer esse tipo de coisa também. Nenhum sistema é perfeito. Mas... Já fica aí a dica pro pessoal da revista. Ver se é possível configurar esse tipo de coisa. Pra colocar aceitando vírgula ou ponto e vírgula, né? Dados de financiamento. Isso aqui também é interessante. Que aqui, se você teve um projeto de pesquisa, você coloca aqui. Então, vamos ver. Adicionar financiador. Será que ele tem uma lista e busca alguma coisa? Olha, ele tá buscando, hein? FAPESP. Olha, achou um monte de FAPESP. Tá da Bahia. Fundação para a Pesquisa do Estado de São Paulo. Pro números do financiamento. É o número do projeto de pesquisa. O meu tá lá nos agradecimentos. Lá no fim do artigo. Cadê? Aqui. Copiar aqui. Colar lá. Eita. Oxi, perdeu. Olha só. Só no copy-cola ele já perdeu. Então, vamos de novo aqui. Agora já tem que ter o negócio na mão, hein? Colocou. Então, vamos continuar e ver o que acontece. Salvar e continuar. Sua submissão. Você pode ajustar, tal, tal, tal. Então, olha só. O que eu tô vendo aqui? Que eu não coloquei em nenhum lugar a carta pro editor. Então, acho que eu vou voltar lá no passo 2. E ver se eu consigo colocar mais algum arquivo. Texto do artigo. Aqui podia ter também alguma coisa mais bem detalhada, né? O que é materiais de pesquisa? É um arquivo do Word? O que é isso daí? Transcrições a outros. Vamos botar um outros aqui, né? E colocar a carta ao editor. E seguir. Metadados, ó. Olha, agora ele me deixou botar um monte de coisa. Então, vamos lá. Carta ao editor. Continua. Tá, conclui. Vamos ver se tá os dois arquivos. Tá. Tá. Então, tá os dois. Talvez eu possa editar o nome aqui pra... Opa, não. Não quero baixar, não. Aqui. Editar. Editar. Então, eu vou por aqui, ó. Carta ao editor. Será que funciona? Vamos ver. Carta ao editor, olha só. E esse aqui? Eu vou editar também. Manuscrito. Beleza. Salva. Então, tá lá. Manuscrito. Carta ao editor. Salva e continua. Confirma aqui. Então, vou finalizar a submissão. Tenho certeza? Tenho certeza. Sim, senhor. Vamos lá. Muito bem. Olha lá. Submissão completa. O que acontece a seguir. Então, o periódico foi notificado. Uma mensagem foi enviada pro meu e-mail. E assim que um dos editores revisar, assim que alguém fizer a revisão, ele entra em contato com a gente. Enquanto isso, eu posso voltar pro meu painel, voltar pra página inicial. Vamos ver se ele aparece ali na página inicial. Olha lá. Então, tá aqui. Submissão. Um balãozinho aqui. Não sei se tem uma conversa, alguma coisa assim. Discussões abertas. Então, eu acho que aqui se tiver algum problema com os arquivos, assim, a secretaria da revista pode mandar alguma discussão aqui e falar, olha, arruma aquilo aqui, sei lá. Talvez seja isso. Então, vocês viram que do jeito que tá configurado esse aqui, o OJS, a submissão é bem simples. Eu tenho certeza que tem outras revistas que vocês conhecem, que eu não conheço, que tem submissões talvez mais detalhadas, que peçam mais coisa. Mas é assim, o OJS, ele é utilizado por milhares de revistas e certamente tem muitas configurações diferentes. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Vocês viram que nesse caso aqui a submissão foi até aqui bem simples, né? Não tinha muito o que fazer ali, não tinha muita coisa pra preencher. E acho que em breve eles devem já retornar com a rejeição do nosso artigo, que a gente já sabe que vai ser rejeitado, né? Afinal, ele é uma cópia completa de algo que já tá publicado. E aí eu volto quando chegar a resposta pra mostrar pra vocês como é que vem ali a rejeição. Eu não sei se eles vão mandar pra gente alguma análise do plágio. Isso daí seria bem legal se eles mandassem pra gente ver como é que isso é feito. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Lembra, não sai daí sem antes se inscrever no canal. Dá aquele like esperto ali embaixo, que ajuda muito o canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo e a divulgar e a recomendar os vídeos pra outras pessoas. Lembra de contar pra todo mundo que você viu esse vídeo e achou super legal, compartilha por aí. Segue a gente nas outras redes sociais. Aproveita e assiste o vídeo que vai aparecer, ó. Vou deixar o vídeo pra vocês aí no canto da tela. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.